Duas antecipações aqui desse canal que foi confirmada hoje, vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte. Vamos de boa notícia hoje. Ficamos sabendo hoje à tarde, através do canal do Bill Motorka, que tem novas informações pipocando aqui no nosso mercado brasileiro. Porém, antes da gente entrar nesse tema aí, eu tenho que falar uma coisinha aqui pra vocês. Há mais ou menos dois meses atrás, deixa eu só confirmar aqui a data. Exatamente, há mais ou menos dois meses atrás, eu trouxe um vídeo falando pra vocês de uma antecipação que chegou até mim através de uma fonte. Essa antecipação me dizia que a abajagem estava de olho num terreno aqui no Brasil, num terreno num polo industrial. Olha só pra você ver. E chegou uma informação em mim, não sei ainda se é, se procede. Lembrando que da abajagem não é nada oficial. Mas algumas pessoas estão relatando a mim que a abajagem pode estar de olho em um polo industrial. Mais precisamente o da Voltz. Já que a Voltz está passando por uma espécie de turbulência interna. Então, como você pode ver aí, nesse vídeo em questão, eu falei o seguinte, né? Que a abajagem estava de olho num polo em Manaus. Porém, eu recebi essa informação de duas pessoas. Uma pessoa me disse que a abajagem estava procurando um terreno para abrir o seu polo industrial em Manaus. E a outra pessoa aqui me disse, que é um inscrito aqui do canal, que ele tinha informações que a abajagem estava de olho até no polo industrial da Zontes. Então, por isso que eu trouxe mais precisamente da Zontes. Mas a informação parece que bateu, né? Pelo que tudo indica, através da confirmação no canal do Bilmotoka, a abajagem realmente está de olho num polo industrial, procurando aumentar ainda mais a sua produção aqui no Brasil e fincar os pés de uma vez por todos aqui no nosso Brasilzão. E não para por aí, tá? Não para por aí, que há também dois meses atrás. Olha só para você ver como que realmente a informação chegou em mim há dois meses atrás. Basicamente, naquela mesma semana eu fiz uma série de vídeos onde eu citei alguns modelos que a abajagem poderia ter a pretensão de trazer no futuro. E um dos modelos que eu trouxe em primeiríssima mão, com imagens detalhadas sobre o modelo, falando bem a respeito a profundo nessa moto, foi a Dominar 250, que foi esse vídeo aqui. Solta aí, editor. E agora, mano? Cadê a moto da abajagem que você vai mostrar para nós? Então, calma. Editor, solta o take da moto da abajagem na tela para a Dominar 250. É uma moto que promete muito para o nosso mercado e vai causar um certo barulho com toda certeza. Então, como vocês podem ver, são dois vídeos confirmando essa informação há dois meses atrás. Que antecipação sniper, rapaz. Eu também queria agradecer ao canal do Bill Motorka... Ao Billzinho, Bill Motorka, muito obrigado por essa confirmação das nossas informações. Obrigado, Bill. Tamo junto. Mas, Marlon, então, que moto é essa? A moto é boa? A moto é zica? A Dominar 250 é melhor que as concorrentes? É, meu amigo. A Dominar 250 é como se fosse uma Dominar 400 em miniatura. Afinal de contas, é um motor de 250 cilindrados, pessoal. Mas, não é um motor manso. Vamos ao vídeo, vai. Vamos ao vídeo que eu vou falar tudo aqui para vocês a respeito dessa moto. Bora. Antes da gente ir, deixa eu pedir para o editor, por obsegue, vai editor só da UT que é para nós, que a gente tem no banco de dados. Bom, como vocês podem ver, no quesito design é a mesma moto, né? Não tem nem o que dizer sobre a Dominar 250. E na Dominar 250 também tem as mesmas dimensões. Parecem idênticas à irmã maior, a Dominar 400. Assim como o seu design também, tá, pessoal? Os painéis da carroceria, como o guarda-lama dianteiro, capô do farol, cobertura do tanque de combustível, capô traseiro, silenciador de escapamento de cano duplo e muito mais, são impressados da Dominar 400, né? É, basicamente, no design a mesma moto. E eles dão, né, essa Dominar um pouco menor, um grande apelo para uma moto maior. No entanto, como vocês estão vendo aí, existem certos elementos que sofreram uma redução de tamanho. No lugar dos garfos invertidos de 43 milímetros, que é o caso que tem na Dominar 400, tá? A Dominar menor 250 cilindradas recebe as mesmas suspensões invertidas, porém de 37 milímetros na dianteira. E além disso, o braço oscilante, que na Dominar 400 é de alumínio, foi substituído por um braço oscilante convencional, tá? Lógico, também para dar aquela enxugada no custo. E essa redução de tamanho também foi aplicada nos pneus, tá, pessoal? Seguido nos pneus aí dianteiro e traseiro também. E essa Dominar aí 250, ela recebe um disco de 300 milímetros na frente e que tem apenas 20 milímetros de âmbito a menos que a gente vê na Dominar 400. Também os perfis dos pneus são menores, tá? E curiosamente, diminuindo o tamanho dos aparatos da moto, consequentemente, diminuiu o peso dela, não é verdade? E essa Dominar 250 tem 180 quilos, 7 quilos a menos que a Dominar 400. Ela é bem pesadinha, né? Pesadinha, mas o motor ali dá uma... Enfim, né? Eu vou falar até o final do vídeo. Vamos ver o que vocês acham. Na dianteira, pessoal, tem um pneuzinho de 180 17, tá? E na traseira, 130, 70, 17. Lembrando que essa moto pesa seco 180 quilos. E sendo um membro menor da família Dominar, ela tem um painel de instrumentos, tanto no tanque quanto no painel, tá? Nem, porém, nem tudo são flores, né? Como na Dominar 400 tem um indicador de marcha no tanque, essa moto não vem com indicador de marcha no tanque, tá? E falando de qualidade de construção, a Dominar, né, 250, tem a mesma característica da Dominar 400, a não ser pelo motor e o braço selante, que é de alumínio. Tanto que os gringos, quando tem uma moto parada do lado da outra, eles só conseguem ver a diferença quando eles param do lado uma da outra e eles analisam bem. Aí sim, eles conseguem se tocar e se trata de não é uma Dominar 400. Se a gente chegar no motorzão dessa moto, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, tá? Compartilhe com seus amigos, beleza? Vale muito a pena e o canal é bem completo, fechou? Bom, chegando no motorzão, temos um monocilíndrico de 248,8 cilindradas, injeção eletrônica DOHC, capaz de gerar os seus 27 cavalos a 8.500 RPM. E tendo também 3,2 kg de torque a 6.500 rotações. E além desse motor vir com a embreagem assistida e deslizante, o motor ainda vem trabalhando com o câmbio de 6 marchas. E só pra lembrar, esse motor também vem com refrigeração líquida, beleza? Bom, sobre os valores dessa Dominar 250 na conversão direta, né? A gente, se a gente fazer um cálculo básico, podemos ver que essa moto chegaria aqui no Brasil a nível de assim, meu Deus do céu, preço de bróis, preço de bróis. Na conversão direta, essa moto sai na casa ali de seus 9 mil a 10 mil reais. Mas, aplicando todas as taxas, né, baseado nos cálculos até o momento, essa moto poderia chegar a 20 mil reais, 19 mil e 900 a valor final com frete incluso aqui no Brasilzão. Mas tudo indica, né, tudo depende de como vai ser a conduta da abajagem e quando eles vão soltar esse barracão pra gente aí, pra acabar logo com as suas filas e aumentar a demanda de motos. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!